Oi, gente, tudo bem? Tá muito calor aqui, então vou fazer um suco. Tá quase nevando aqui de tanto frio. Nem banho, eu tô mesmo. O suco de hoje é sem marca, porque não me pagaram pra fazer... É do tanto. Tá água totalmente filtrada pra melhorar a qualidade do meu refresco. Da pia. Porque ela tá fedendo a clota. Eu gosto desse porque ele é pigmentado. Eu vou cagar roxo. Ai, para! Acho que assim tá... Botei tudo. Eu gosto forte. Eu abacalhei, sério. Direto de Minas Gerais, super refrescante. Quente a água. E aí, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui pra voltar às origens e fazer uma ASMR. Já tô arrependido. O conteúdo bem merdinha. Ai, gente, que mergulho. Mas antes de tudo, se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vinda lá. Me dá um abraço aqui. Já se inscreve aí embaixo. Porque eu sei que se eu não lembrar, tu não se inscreve. Só vou prender o cabelo aqui pro vídeo. A minha testa cresceu. Eu soltei o cabelo porque eu tava parecendo o cão. Minha boca tá seca. Sexo. Me deixe. Esse vídeo é pra ser bem relaxado. Relaxa, fela da... Eu quero começar mostrando as coisas que eu comprei pra vocês. Gente, mas eu tô feio. Comprei umas coisinhas pra casa, bem útil. A primeira é esse fibra do... Comprei esse negócio aqui, que é tipo umas gavetinhas de plástico. O cara falando sério, dá pra guardar coisas, ó. Tipo, colar, pulseira, camisinha. Eu achei bom porque é um plástico existente. Vamos testar. Comprei esses incensos aqui pra ajudar no ambiente. Mentira, só darra barato. Eu não sei o sabor, mas aqui tá dizendo que ele abre caminho, assim. E eu tô precisando! É melhor que abra meu caminho, se não abrir eu quero meus 2,50 de volta. Temos esse outro aqui que é calmante. E ele é repelente de insetos e ratos. E eu comprei porque essa casa é podre. Essa casa é podre. Olha um rato ali. E esse outro aqui tá dizendo que é antidepressivo. Faz interior e bom senso. Faz interior. Eu acho que eu não preciso nem explicar o porquê eu comprei, né? Porque eu tenho hemorroga. Vamos sortear agora um aqui pra testar. Abre caminho. Tá querendo me dizer alguma coisa? Tô falando sério, se não abrir meus caminhos eu vou ficar bolado. Vou procurar um fósforo pra acender o nosso incenso. Uma eternidade depois... Não tem isqueiro nessa merda. Então a gente vai ter que acender no fogo. Ai, gente, que coisa emocionante. Gente, eu acho que tá pegando... Tá abrindo meus caminhos. Tá saindo uma fumaça preta. Cara, vocês tão sentindo a vibe. Cara, esse negócio feio. Feio do de queimado da p... Vou deixar ele aqui pra ele ficar abrindo os caminhos da minha vida. Daqui a pouco eu volto fogo na casa. Comprei esse negócio aqui também que é pra dar cheiro. Não, cara, tá precisando. Sério, essa casa só feia da c... Tem que pra abrir aqui, gente. Ai, esse é o selo de aviso. Vou pegar dois palsinhos. Ai, que delícia. Eu acho que agora você tem que... Agora é só mergulhar. Ai, que cheiro... Cara, por que eu fico procurando várias coisas? Comprei também pincéis e tintas. Já já vocês vão entender o book. Cara, não tá dando. Essa merda tá fedendo demais. Não tá abrindo o caminho. Acendeu o quarto do satan. O celular tava descarregando, então eu tive que tirar o fone. Por isso que eu odeio a Apple. Aquela pira. O nosso vácuo tá meio peludo, então... Do nada. O nosso sacerdote. O arrependimento é instantâneo. Gente, já esquentou. Ai, meu beijo. Já esquentei ela, agora vamos aplicar. Senhora... Não tá tão quente mais. Eu não acredito que eu fiz isso. Ai, tá quente essa miseria. Sério, vai sair até o meu sinal. Tô sem coragem pra puxar. Ai, eu tô com o meu sinal. Eu não vou fazer no outro braço. Eu não aguento. Vou deixar meu... O sovaca é mesmo. Todo esse esforço me deu fome. Então vou preparar esse copo de deliciosidade. Isso aqui é pura doença. O meu morreu. Gente, olha a cor disso. Sério. Que delícia. Já preparei. Vamos provar. Cheirinho. Tá de cu. Já esfriou bastante. Eu quero fazer um desenho. Empresa dela só pra esse momento relaxante. 30 reais essa merda. Eu vou desenhar você. Eu nunca falei, mas eu sou muito bom desenhando. Não se mexe, vai estragar. Quase acabando. Gente, acabei. Vocês estão preparados? Ficou meio estranho, mas tu também se mexeu. Quero desabafar uma coisa. Eu tenho um desejo secreto. Eu vou explodir essa melancia. Vou explodir essa melancia. E aí, lembra desse desafio de explodir a melancia com elástico? Se não lembra, eu não vou explicar. Vou precisar um pouquinho de elástico. Vou só organizar aqui nosso desafio e eu já volto. Depois de muito bate-boca. Acho que melhorou. Gente, o nome dela é Robson. Ela só tá um pouco brava. Para de olhar pra ela. Vamos começar com os elásticos. Meu Deus, que vida triste. Interage, Robson. Ai, meu Deus. Vai estragar tua cara, tem problema? Eu tive que tirar o rosto dela. Mas não tem problema, ela era tímida mesmo. Eu achei que isso daqui era mais fácil. Ai. Aqui é 50 minutos já. Eu achei que era mais fácil. Ai, Rafael. Mas esse desafio é tão ultrapassado. Você já viu eu fazendo? Já viu eu fazendo esse desafio? A boca, filho da perna. Eu só queria dizer que eu me arrependi. Eu botei um 50 elástico. Não foi nem cócega. Ela tá amassando aqui. Eu tô sentindo que isso daqui vai estragar meu quarto todo. Gente, eu botei luva. Essa melancia. Essa casca tá dura demais. Gente, pra mim não perder a paciência. Estourar essa melancia no chão. Eu vou chamar minha mãe pra ela me ajudar. Ô, rapazi... Olha o estralo. Não sabe. Deixa ela na minha cara. Olha esse puta, para. Gente, tá dando uns estralos. Vai explodir. Ai. Estraga. Então, galera, no meu coração só resta ódio. Já faz quatro ódios que eu tô aqui. Então, acho que a gente precisa dar uma ajudinha. Vai explodir. Mãe. Vai. Explode, por favor. Eu não acredito que não vai... Não. Eu não acredito. Cara, sério. Eu tô muito triste. Eu estraguei tudo. Se gostei lá... Como é que eu vou tirar os elásticos pra comer a melancia? Eu me recuso. Alguma explosão isso aqui vai ter. Pra finalizar o vídeo bonito, se inscreve aí no canal. Destruí meu quarto inteiro. 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 Amém.